Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida criam-se raças autóctones ameaçadas, entre as quais a churra galega mirandesa? As raças autóctones são raças de animais naturais de uma dada região. Na região de Miranda, existe uma raça autóctone de ovelhas que se encontra em vias de extinção, que é a churra galega mirandesa. A sua carne faz, desde há muito, parte da dieta das populações locais e a sua lã também é importante para a economia da região. E tu, já viste alguma destas ovelhas?